Uma moradora do setor universitário está reclamando da qualidade da água. Por que, Jaqueline? Boa tarde. Boa tarde, Lóris. Boa tarde, amigos de casa. Nós estamos aqui no setor universitário para reclamar de uma situação. Nós estamos aqui na casa da dona Maria e do seu Mário. O que acontece? Eles falaram assim que sempre em setembro e outubro, quando a água fica bem escassa, a água aqui da residência vem um pouco escura. E a gente entende e tal. Só que agora nós estamos em abril e desde março a água está chegando sempre escura. Sempre escura. Essa água é da segunda. Quando clareia muito, quando ela fica top aqui, ela fica nessa cor. Aí é a hora da dona Maria gritar para o seu Mário correr lá na caixa e encher a caixa d'água para poder ajudar nos próximos dias. Porque, geralmente, olha como a água está chegando aqui na torneira da casa desse casal. Boa tarde, dona Maria Henrique. Me diz uma coisa. Março para cá acabou. Boa tarde. A gente está passando por esse perrengue desde março. Do início de março a gente está passando por esse perrengue. A gente liga na Saniagua, liga naquele 0800 e eles falam que vão mandar para a gente um técnico para olhar, fazer bistoria. Mas, na verdade, o técnico vem aqui, ele olha no hidromo, a gente não fica nem sabendo, eles não tocam o interfone, não falam nada. E sempre a mesma coisa. E o que acontece? Essa água a gente tem que ficar na vigília às 24 horas para a gente não deixar subir barra para a caixa d'água. Porque se deixar, aí o que acontece? A gente não aguenta mais pagar. Perdi essa água. Deixa eu falar com o seu Mário, põe o microfone para o seu Mário aí. Seu Mário, que situação? A dona Maria fica o seguinte, chegou a água mais clara, o senhor tem que correr, subir na escada. Corri lá, ficar na escada esperando ela gritar aqui para eu poder fechar. Porque se não fechar, 20 minutos ou 10 minutos de água, pronto, já sujou toda a caixa d'água. E não é só aqui na sua casa, né? Não, essas três vizinhas aqui, tudo está desse jeito. Tem uma clínica aí do lado que a água está vindo preta também. Essa está terrível. Passa aqui de novo para ela. Dona Maria, para lavar o banheiro, então, como é que está a situação? Uai, menina, a gente lava com esse barro e acaba de completar com que boa, né? Para, pelo menos, sem ter alguma qualidade. Tomar banho nem se fala. Eu tenho que deslocar para a casa da minha filha. A roupa eu tenho que deslocar para a casa da minha filha, no setor Pedro. Porque aqui não tem condições de fazer nada disso. Já entrou em contato com a Saniago? Já entramos em contato com a Saniago, tem todinha. Eu já entrei em contato com a Saniago, a minha vizinha já entrou em contato com a Saniago. A clínica abraça aqui do meu lado também, está passando pior perrengue também, porque até tem vídeo. Pois é, aí vocês entraram em contato, mas assim, se vocês entraram em contato várias vezes, eles estão dizendo que não tem essa reclamação. Então, nem anotaram, pelo jeito, né? Ah, com certeza não. Então, nós entramos, a nossa produção entrou em contato com a Saniago. A informação é a seguinte, informa que vai mandar uma equipe aqui à tarde agora para verificar a situação. E, segundo eles, a solicitação não havia sido registrada e, para agilidade na execução dos serviços, ela reforça, e não só para esse casal, mas para você também aí na sua residência, em qualquer parte do Estado, o telefone é o 0800-645-0115. Mas o registro foi feito? Foi feito. Ontem tem um da semana passada, tem um de ontem. Pois é. É o tipo do pavê. Deixa quieto, deixa quieto. O importante é que vão resolver. Com certeza. Está perdoado, né? Está perdoado. A água voltando limpinha, porque olha a situação aqui, né? Aqui ela está indo para a casa da sua filha, né? Lá no Pelo do Vipo. Eu desloco daqui para ser torpedo, para lavar roupa, para tomar banho, porque não tem dignidade nenhuma. Pois é. Ó, a gente vai continuar acompanhando. Se não resolverem, se não aparecerem aqui hoje, entre em contato com o Aloares mais uma vez. Sei que você tem um contato aí. Manda dizendo, falando que se arrumou ou se não arrumou. Ok. Tá bom? Eu vou fazer sim. Obrigada a vocês. Vou botar a boca no trombone. Tem que botar mesmo, porque nós estamos aqui, rapaz, estamos sendo pagos para isso. Para botar o povo para falar o que quiser, né? Não, Aloares? É isso aí, Jaqueline. Agora, olha aí, já viu a cor da água, como é que lava a roupa, como é que faz alguma coisa em casa com a água dessa cor. O que está acontecendo, hein? Então, a Saneago diz que vai mandar uma equipe lá. A gente espera que o problema seja, de fato, resolvido. Obrigado, Jaqueline. Obrigado aí pela informação.